Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje, gente, eu já levantei logo cedo que eu ia fazer caminhada, né? Mas daí a minha cunhada não foi, ela desistiu de ir. Aí eu não ia só, né? Então, gente, eu resolvi estar apanhando o feijão logo cedo, né? Feijão de corda, que muita gente chama aí feijão verde. Então eu vou lá apanhar agora, né? Porque o tempo está meio nublado para chover, mas acho que não vai chover não, é só assim, esse tempinho assim nublado. Então, bora lá, gente, comigo. Quem for chegando, já vai aí, ó, se inscrevendo. Convido a vocês a estar se inscrevendo aqui no meu canal. É, rumos ao 3.000k aí, gente. Vamos ajudar aqui a Laguna a chegar aos 3.000, né? Sejam todos bem-vindos. Já se inscreve aí nesse nominho vermelho, ó. Comente aí, compartilha aí esse vídeo. E bora ajudar aqui a Laguna, gente. Bora botar esse canal aí para crescer. Eu agradeço a todos vocês aí que estão chegando, ó. Um beijo no coração de todos e um bom dia para todo mundo. Que o dia hoje seja lindo e maravilhoso, né? Que Deus abençoe todo dia, a cada dia da gente. E bora lá, pessoal. Acompanha aí o vídeo. Olha, pessoal. Vou estar apanhando aqui, ó, o feijão. Tem bastante já. Meu marido apanhou aqui essa semana já. E já tem, gente. Olha. Já tem muito. A gente bota bastante esse feijão. Aí eu vim logo cedo para estar apanhando aqui, ó. Só um pedacinho que ele plantou, né? Só para a gente comer mesmo. E já plantou mais ali, ó. Lá na frente ele já plantou. Já está bonitinho o feijão. Nasceu tudinho, gente. Seu um pedacinho que ele plantou. Até a próxima. E aí, ó. 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 Vamos lá. 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 E é isso aí, gente. Olha, pessoal. O marido fez no canteiro aqui, ó. Aí plantou, ó. Olha, ó. Já tem, ó. Já tinha, ó. Tinha botou, ó. Já tem, ó. E aí, ó. Já tem, ó. Olha, pessoal. Olha, ó. O mamão. Aí, ó. O marido, ó. Olha, ó. Por aqui. E, ó. Me, ó. Olha, ó. Que deu, ó. E, ó. Por causa do sol. E, ó. Deixa aí, ó. E, ó.